Música Nós tínhamos uma visão inicial do clube de ciências como sendo a visão que a gente tinha quando a gente era estudante de algo muito mais técnico, só de pesquisa A informação que chegou para a gente, na verdade, no início era que para aqueles alunos que tinham bom desempenho que não precisariam, na verdade, de atividades extras que geralmente a escola para atividades extras falam com dificuldade de aprendizado mas nesse, no caso do clube, eles fizeram um projeto que visava para alunos que tinham bom desempenho e tal que tivessem a oportunidade de estar dentro da escola num contraturno, fazer uma atividade complementar Na verdade, eles são protagonistas e conforme esse desejo de ajudar, esse desejo de inovar de fazer algo para alguém eles acabam indo buscando respostas acaba sendo significativo de uma forma muito real assim, então eles pegam aquele conhecimento e aplicam A gente já reutilizou os pneus a gente já plantou as árvores do Pobrasil a gente já pegou os copos para mostrar para as pessoas que elas estavam passando muito com o copo O projeto dos pneus foi bem interessando e ela, assim, nós de fora conseguimos observar que houve todo um processo desde o primeiro momento de pesquisa pesquisa do que poderia ser feito com pneu tintas para pintar e daí no segundo momento era a execução e a conclusão que foi ver o pneu pronto como base como puff e isso colorindo a escola foi o termo que ela usou, que é o diretor de imagem Projetos principalmente dessa parte de ecologia de sustentabilidade de estar preocupada com o meio ambiente estar preocupada com os outros eles se preocupam com uma gama maior que é com a natureza, com reciclagem com a preocupação com o outro, com o bem-estar do outro ajudar os outros é o nosso foco, né? Eu percebo, assim, que o Clube de Ciências no colégio não foge da ciência, da biologia, da química você sempre, todo projeto que eles desenvolvem eles imaginam pra quê? Qual que seria a finalidade daquilo? O que eles vão ajudar o outro? Onde vai ser aplicado? Eu, tipo, aprendo coisas novas, assim eu posso levar as coisas que eu aprendo na aula pra, tipo, fazer... Projetos pra mudar o mundo Foi possível ver que tinha outras possibilidades no Clube de Ciências É um Clube de Ciências que a gente não sabe qual é o nome correto onde a gente aplica conhecimentos de vida vivências de vida e valores que essas crianças aprendem esses nossos alunos aprendem desde pequenininho nessa escola Quando eu era criança, eu tinha muito feliz porque eu me sentia ajudando a escola quando ele entra a gente trabalha a questão da pesquisa a gente trabalha com tecnologia é extremamente ativo, no sentido assim eu provoco, eles buscam e eles me dão retorno, eu provoco na verdade eu sou uma mediadora que vai traçando algumas ações e eles vão indo pro caminho deles O Clube de Ciências aqui, diferente da visão que eu tinha inicialmente eu acho que ele fecha muito com os valores que a própria escola tem os valores sociais, os valores de ajuda próximo então aquilo que a gente sempre buscou numa educação pro nosso filho, que é ter esses valores o Clube de Ciências ajudou a reforçar, né? porque a gente sempre vê os projetos visando essa parte mais do ser humano, dos valores sociais buscando que o projeto auxilie alguém ou auxilie uma comunidade traga um resultado prático para a sociedade é mais uma das formas que a escola tem de mostrar com que esses valores realmente estão sendo embutidos nas crianças porque é uma oportunidade de ajudar os outros ficar com seus amigos e fazer projetos assim, você sai do colégio você faz muita coisa divertida além de ajudar os outros, né? que isso que é o que importa tá bom